E aqui o Leandro Lino chega para fazer o sexto gol, Leandro Lino, é do Magno. Gol! É um gol que termina com o Leandro Lino, mas começa lá atrás com as defesas do Andradeco. Olha o toque atrás da dificuldade que tem o São Lourenço. Serjão levanta, olha a chance! Gol! É do São Lourenço! Nessa terceira rodada, importante vitória do time de Uberlândia jogando em casa. Cabreúva! Gol! É do Praia! Ele quer vir com a bola. Aventura na direita, a batida é do Lima! Gol! Do Joinville! Vai ligeiro em cara o marcador. De novo o Canhoto. Trabalhando o Canhoto. A batida do Alineiro. Toque! Gol! Gol! Gol!